Perguntam-nos, qual é o valor do centésimo termo nesta sequência? O primeiro termo é 15, depois o 9, depois o 3, a seguir menos 3. Ok, vamos passar isto tudo para uma tabela. Primeiro temos termo, só para que isto fique bem claro. Depois temos valor, o valor do termo. Vou fazer uma tabela bem janota. O primeiro termo, como vimos, é 15. O segundo é 9. O terceiro é 3. Estou apenas a copiar, mas temos de associar o valor ao termo certo. E o quarto termo é menos 3. E pedem-nos que determinemos qual será o centésimo termo desta sequência. Vamos lá ver o que temos aqui. A ver se conseguimos identificar aqui um padrão. Na passagem do primeiro para o segundo termo, o que aconteceu? De 15 para 9, subtraímos 6. É importante percebermos qual é a variação dos valores. Este é sempre o padrão mais simples. Reduzimos 6. Subtraímos 6. Na passagem de 9 para 3, voltamos a subtrair 6. Subtraímos 6 mais uma vez. De 3 para menos 3, subtraímos de novo 6. Subtraímos outros 6. Parece que, por termo, subtraímos 6. O segundo termo é menos 6 do que o primeiro. O terceiro será menos 12 em relação ao primeiro, ou 6 subtraído duas vezes. No terceiro termo, subtraímos 6 duas vezes. No quarto termo, subtraímos 6 três vezes. Então, seja qual for o termo, subtraímos 6 uma vez menos do que a ordem desse termo. Reparem. No primeiro termo, tínhamos 15 e não subtraímos 6. Podemos dizer que subtraímos 6 zero vezes. Podemos dizer que isto é 15 menos zero vezes, ou melhor, vou escrever assim, menos zero vezes 6. É isso que é o primeiro termo. E o segundo termo? Isto é 15, subtraímos 6 uma vez, ou também podemos dizer menos 1 vezes 6, ou mais 1 vezes menos 6. É a mesma coisa. Subtraímos 6 uma vez. E aqui o que temos? Isto é 15 menos 2 vezes 6. Menos 2 vezes 6. Subtraímos 6 duas vezes. Como é o quarto termo? É 15 menos, subtraímos 6, três vezes. Menos 3 vezes 6. Reparem no padrão. No quarto termo, temos um 3. No terceiro, um 2. No segundo, um 1. Se tivermos o nésimo termo, quanto será isto? Será 15 menos... Podemos ver aqui. n menos 1. Quando o n é 4, n menos 1 é 3. Quando o n é 3, n menos 1 é 2. Quando o n é 2, n menos 1 é 1. E quando o n é 1, n menos 1 é 0. Quando o n é 1. Então temos... Este termo aqui é n menos 1. Então fica menos n menos 1 vezes 6. Se quisermos calcular o centésimo termo desta sequência... Bom, nem é preciso escrever. Basta olhar aqui para o padrão. Será... Vou escrever isto aqui em cor de rosa. Qual será o centésimo termo da sequência? Vou prolongar a tabela. Será 15 menos 100 menos 1, que é 99, vezes 6. Limitei-me a seguir o padrão. No primeiro termo, tínhamos um 0. No segundo, um 1. No terceiro, um 2. No centésimo, teremos 99. Vamos calcular quanto é que isto dá. Quanto é 99 vezes 6? 99 vezes 6... Até podem fazer isto de cabeça. Podem dizer... Isto é menos 6 do que 100 vezes 6, ou seja, 600 menos 6 dá 594. Mas, se preferirem, podem fazer à maneira antiga. 6 vezes 9, 54, e vão 5. 9 vezes 6, ou 6 vezes 9, é 54 mais 5, 594. Então, isto é 594. Agora, queremos calcular 15 menos 594. Isto, por vezes, pode ser confuso. A forma como parece mais fácil é dizer. Isto é exatamente o mesmo que o simétrico de 594 menos 15. Se não acreditam em mim, distribuam este sinal de menos. Menos 1 vezes 594 é menos 594. Menos 1 vezes menos 15 é mais 15. Então, estas duas expressões são equivalentes. Esta, para mim, é muito mais fácil de entender. Quanto é 594 menos 15? Podemos fazer isto de cabeça. 594 menos 14 seria 580. 580 menos 1 é 579. Então, isto é 579. Depois, é só pormos este sinal de menos. Significa que o centésimo termo da sequência será menos 579.